Sabe aquela menina cegada ali? Um horário copiado, tão inocente Eu já fui doente naquela mulher Se eu tô vendo dentro da minha vida E hoje graça dentro do presente da série E hoje graça dentro do presente da série E hoje graça dentro do presente 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 Muita vez dela, você parece que eu sei que é só que ela Proveço de azeite, o que eu sei que é pra ela, você vai ser feliz Muita vez dela, tu vai ver o que é pra ela Foi o que eu disse, mas o que eu disse é que ela sempre quis Foi a palavra que ela fez Muita vez dela, você vai ter uma onda O que você queria ser levado, pra dar uma luz Você aоворada, foi a ideia, você quatro linda Até a heart Notif行 Você nunca fomeu a pé, sua parceira Você nunca será, você nunca vai ter Sou a paz e eu sempre falo de Deus E sempre um pouquinho do caminho Eu sei que aqui será contigo Mas é a paz Mas é a paz Tu e na frente é ela Tu não vai atingir pra mim O que você nunca vai eu Tu e na frente é ela É a paz É a paz E eu sempre falo de Deus E bukan você Olha a paz E eu sempre falo de Deus Eu sempre falo de Deus E eu sempre falo de Deus Nossa fé Você não vai crescer Eu sempre falo de Deus A lei é Graça, a lei é Graça, a lei é Graça Essa briga é a palestra que ela fez O que você vai fazer é que ele quis E aí